Talvez você já esteja acostumado com um problema comum para muitos cristãos, ler a Bíblia e não conseguir entendê-la. Isso sem dúvidas traz desânimo, porque gera a sensação de que você não está tendo crescimento espiritual, por não ser possível entender muita coisa do que está sendo lido, e por isso fica mais difícil de aplicar a palavra à vida. Eu também já enfrentei esse mesmo problema por anos, até descobri com a ajuda de vários mestres na arte da interpretação bíblica ou hermenêutica, algumas dicas bem simples que passaram a me ajudar bastante nas minhas leituras e que com certeza vão mudar a sua visão a respeito de como se estuda a Bíblia. Para começar a ter uma leitura mais compreensível das escrituras, você precisa entender que esse livro tem duas naturezas, uma divina e outra humana. Sem entender isso, vários problemas começarão a surgir, porque muitos olham para a Bíblia apenas como um livro humano como qualquer outro, ou seja, um livro escrito por comunidades religiosas, primeiramente a judaica e depois a cristã, portanto, na visão dessas pessoas, ela é um livro que está cheio de erros e opiniões que devem ser esquecidas. O resultado dessa visão é que a Bíblia perde autoridade e deve ser atualizada aos novos pensamentos atuais. Já outros veem a Bíblia apenas como um livro divino, praticamente pensam que ela foi escrita por Deus e lançada dos céus para a terra, já traduzida para o português. Então, para interpretá-la, é preciso apenas oração, jejum e plenitude do Espírito Santo. O resultado dessa visão é muitas interpretações completamente equivocadas e práticas que vão diretamente contra o verdadeiro ensino bíblico. Para não cair em nenhum desses extremos perigosos, na hora de ler a Bíblia, tenha em mente um equilíbrio muito cuidadoso, entre ela ser um livro divino e, ao mesmo tempo, um livro humano. Resumindo, interprete a Bíblia como qualquer outro livro, ao mesmo tempo aceite as suas verdades como divinas, obras da mão de Deus. Começando pela natureza divina, é preciso entender que a Bíblia, por ser um livro divino, é inerrante, ou seja, ela não tem erros. E nesse ponto é preciso esclarecer que estamos falando apenas das escrituras em seus manuscritos originais. Os copistas cometeram erros porque eles não foram inspirados por Deus. As traduções não são inerrantes. Os tradutores podem se enganar em alguns pontos, ou muitos, dependendo das suas intenções. Além disso, a Bíblia tem linguagem de acomodação, o que significa dizer que, quando ela diz que o sol parou, está dizendo que, da perspectiva do observador na Terra, o sol é que se move, ou seja, os autores bíblicos se expressavam conforme o conhecimento que se tinha na época. Além de inerrante, a Bíblia é um livro que, por ser divino, deve se discernir espiritualmente. Por isso, a ajuda do Espírito Santo é fundamental para auxiliar o leitor. Como Paulo disse, Aqui está sendo dito claramente que quem não é salvo não pode entender o que a Bíblia diz. Mas calma, não é porque você tem dificuldade em entender o texto bíblico que isso significa que você não é salvo. Nós estamos falando aqui que um pré-requisito para entender a Bíblia é ter o Espírito, mas isso não garante que quem tem o Espírito vai entendê-la. E, por fim, mesmo a Bíblia tendo por volta de 40 autores humanos, ela é um livro que só tem um único e verdadeiro autor, Deus. Por isso, ela possui unidade, porque é a obra de um único Criador. Agora, observa como cada um desses pontos irá ajudar você a estudar melhor a Bíblia. Acreditar que a Bíblia é um livro sem erros irá te fornecer confiança na hora da leitura e aplicação. Afinal de contas, podem passar céus e terras, o que está escrito lá não passará. Em relação ao Espírito, crer na necessidade dele deve levar a oração, reverência, humildade e obediência durante a leitura. E isso, com certeza, irá te ajudar a descobrir muitas verdades espirituais. Indo para a unidade, entender que a Bíblia é um livro de um único autor ajuda a ter confiança para pesquisar nela toda uma questão que parece ser difícil em um determinado versículo. A Escritura interpreta a Escritura. Agora vamos para a parte mais técnica desse vídeo, mas que vai te ajudar bastante na hora da interpretação, a natureza humana da Bíblia. Imagine o seguinte, Moisés, um homem inspirado por Deus, formado por uma das nações mais poderosas da história, o Egito, há mais de 3 mil anos começou a escrever alguns livros, chamados de Pentateuco. Esses livros, anos depois, passaram a fazer parte da Bíblia. O que se pode descobrir a partir desse exemplo? Primeiro, que ele escreveu em uma língua humana. Nesse caso, o hebraico, uma língua semítica antiga. E, portanto, ele utilizou as regras gramaticais comuns daquele idioma. Segundo, ele empregou alguns estilos literários para transmitir as suas ideias, códigos legais e narrativas. Terceiro, Moisés tinha um objetivo, educar o povo de Deus com aquele texto. Eles foram seus primeiros leitores. Quarto, ele estava em uma cultura específica, e, por isso, ele utilizou elementos daquela cultura que eram bem comuns aos seus leitores. E, por último, cada parte do seu texto foi escrita em uma relação lógica com todo o resto do seu livro. Moisés não saiu falando de vários assuntos sem nenhuma ligação e sem nenhum motivo. Pensar nisso tudo é muito interessante, mas quando você abre hoje em um dos cinco livros do Pentateuco, se depara com alguns problemas. Moisés, como foi dito, escreveu há milhares de anos, e, portanto, a língua que ele utilizou não existe mais hoje. O estilo que ele utilizou, apesar de poder ainda ser existente, mudou muito. As narrativas não são mais escritas dessa maneira. O objetivo que ele tinha ao escrever seu texto originalmente pode estar quase completamente perdido para nós hoje. Você não vai ver ninguém por aí com vontade de oferecer o seu filho a Moloque. A cultura em que ele estava inserido não existe mais, e o contexto do seu texto nem sempre fica tão claro. Há um distanciamento entre nós e tudo o que foi escrito por Moisés, e pelos outros autores da Bíblia. Mas não desanima. Agora que entendemos o problema, estamos preparados para encontrar a solução. Começando pelo problema da gramática, é importante saber que quando um tradutor bíblico vai fazer o seu trabalho, ele tem duas opções. Seguir a equivalência formal, que é a tentativa de manter o texto bem próximo da forma das línguas em que foi escrita a Bíblia, ou seja, o grego, hebraico e aramaico, o que deixa o texto mais literal, ou recorrer à equivalência funcional, que é a tentativa de, mesmo mantendo o significado do hebraico e do grego, traduzir palavras ou expressões de acordo com o modo com que as pessoas se expressam em sua própria língua. Ainda a tradução livre, ou paráfrase, que busca resolver o problema do distanciamento histórico, trazendo um equivalente mais moderno. Para ficar mais claro como isso tudo funciona, observe o exemplo de Romanos 12 e 20 na King James, uma versão formal. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Na NTLH, o termo brasas vivas sobre a cabeça será traduzido como fará queimar de remorso e vergonha. Quem vê essa expressão pela primeira vez na tradução pode ficar sem entender e chegar até mesmo a uma conclusão equivocada. Enquanto na outra versão, fica tudo às claras. Ou seja, a equivalência formal tem suas desvantagens. Esse tipo de tradução traz termos e palavras que são completamente desconhecidas ou pouco utilizadas em nossa língua. Além de poder dar a impressão de ambiguidade, imprecisão, em textos que no original essa ambiguidade não existia. Mas nem só de desvantagens vivem as traduções mais literais. Vamos a outro exemplo. Em Juízes 3 e 22, na NVI, uma versão mais dinâmica, o texto diz Essa tradução, buscando a fidelidade, dá mais clareza ao texto e explica melhor porque os servos do rei imaginavam que ele estava aliviando o ventre. Enquanto na NVI, uma versão mais dinâmica, isso se perde devido à tentativa de eufemismo. Com base nesses dois exemplos, podemos concluir que é muito mais vantajoso que você tenha mais de uma versão da Bíblia e leia o mesmo texto em várias versões. Isso vai ajudar bastante na hora de interpretar. Outra dica é que você busque começar lendo textos mais fáceis. Os evangelhos são boas escolhas. Com o passar do tempo, você conseguirá evoluir para textos mais difíceis por estar mais adaptado à linguagem e aos ensinos bíblicos. Falando a respeito do estilo literário, busque se familiarizar com os diversos gêneros literários da Bíblia. São eles narrativas, poesias, profecias, parábolas, epístolas, entre outros. Busque pesquisar as características de cada gênero. Em narrativas, por exemplo, preste atenção aos personagens, suas motivações e o desenvolvimento da trama. Isso ajuda a compreender as lições e mensagens transmitidas. Ao ler parábolas, você precisa identificar a lição principal ou ensinamento central da parábola. Então pergunte-se qual a mensagem que Jesus ou o autor está transmitindo. Normalmente tem a ver com o que acontece antes, o que levou Jesus a contar a parábola. Pense em como o público original teria entendido a história. Isso pode revelar os valores e desafios daquele tempo. E lembre-se, nem todos os elementos da parábola precisam de interpretação profunda. Alguns detalhes podem servir principalmente para ambientar a história. Agora falando do objetivo do autor, sempre tenha em mente o seguinte. O que essas palavras transmitiam para os primeiros leitores? E como isso se aplica a mim? Por exemplo, Mateus 10,5, Jesus diz que seus discípulos não deveriam entrar nas cidades dos samaritanos. Essa ordem se aplica a nós hoje? Não, só era válida para quem Jesus falou. Sempre tenha em mente. O que está escrito aqui significou. E o que pode significar para nós hoje? Indo para a cultura do autor, existem várias maneiras de resolver as dificuldades. Pesquise sobre o período histórico em que o livro foi escrito. Isso inclui questões políticas, sociais, econômicas e religiosas da época. É importante você se familiarizar com os lugares mencionados nos textos. A geografia pode influenciar ações, viagens e até mesmo simbolismos nos textos bíblicos. É interessante você observar que muitas bíblias têm mapas. Descubra como as pessoas viviam naquela época. Isso envolve entender suas casas, vestimentas, alimentos, práticas sociais, economia e muito mais. Em resumo, quando for ler o texto bíblico, considere como os leitores da época teriam entendido as palavras, símbolos e referências culturais. No que se refere ao contexto, nunca esqueça a frase. Texto sem contexto é pretexto para pecar. Quando a dúvida a respeito do significado de um versículo bíblico surgir, siga esses passos. Comece lendo os versículos que vêm antes e depois do versículo em questão. Isso ajuda a entender a continuidade da narrativa ou do argumento. Se possível, leia o capítulo inteiro em que o versículo está inserido. Isso ajuda a obter uma visão mais ampla do contexto imediato. Se o versículo estiver em um livro da Bíblia, considere também o contexto do livro como um todo. Pergunte-se qual o propósito do livro e como o versículo contribui para esse propósito. Se nada ajudar, use dicionários bíblicos, comentários, estudo bíblico e outras formas confiáveis para obter insights adicionais sobre o contexto. Resumindo, quando estiver diante do texto bíblico, busque responder a essas perguntas. Qual o significado gramatical das palavras para os leitores contemporâneos do autor? Em que estilo literário foi escrito o trecho e como influencia o que foi dito? O que essas palavras queriam dizer para os primeiros leitores? Como o ambiente cultural influenciou e afetou o que foi escrito? Qual o significado das palavras dentro do contexto do texto? Sem preguiça e seguindo esses passos, com o tempo a sua compreensão a respeito do texto bíblico ficará cada vez maior. Espero que esses passos tenham te ajudado. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima!